Seu super lerdo! Desista, você é muito lento. Se eu cheguei primeiro, por que eu ganhei esse prêmio de consolação? Quer que eu desacelere pra você? Até parece. Isso é muito fácil. Você chama isso de corrida? Se eu cheguei primeiro, por que eu ganhei esse prêmio de consolação? Sacaram? Não. Não. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos colocar um sorriso nesses rostinhos, tudo bem? Tchau. 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 Tchau.